Mano, por muito tempo existiram histórias e boatos de itens que te deixam mais rápido aqui no Rocket League. E bom, no vídeo de hoje eu vou colocar isso em prova pra ver se é verdade e inclusive algum desses itens são gratuitos. Então mano, vale a pena assistir o vídeo. Espera, espera, calma aí, calma aí. O tempo foi passando e cada vez mais de vocês ficam me perguntando como é que eu consegui minha zomba branca. Mas fica tranquilo que é muito simples e eu vou explicar pra você agora. Bom, vocês tem que abrir aí no primeiro link da descrição, a Erle Exchange, selecionar aqui em cima sua plataforma e descer um pouco pra comprar seus créditos, ou no nosso caso, vim aqui na zomba e selecionar a cor branca que é a que eu uso. Adicionando item ao carrinho e antes de tudo isso, colocando o código R2, é só apertar em comprar e selecionar a sua forma de pagamento. Que bom, eu recomendo o boleto. E bom, depois que a compra for confirmada, é só você ir lá e retirar o seu item e pronto, é muito simples. E bom, claro que você tem que ter troca liberada pra fazer tudo isso. E caso você ainda tenha alguma dúvida, tem um vídeo na descrição que eu explico tudo sobre a Erle Exchange. Mas bom, agora bora voltar pro vídeo, era só pra esclarecer essa dúvida mesmo. Bom, como eu expliquei no começo, eu fiz uma lista de vários desses itens, que por muito tempo existiram vários boatos de te deixar mais rápido. E bom, sem mais enrolação, vamos logo começar. RLCS. Esse daqui é o decal default que lançou anos e anos atrás aqui no Rocket League. Esse decal era dropado quando você assistia as transmissões oficiais da RLCS. E bom, como na época muito pro player tava utilizando esse decal, ele se tornou muito popular e como tinha muito, mas muito boato de que esse item te deixava mais rápido, ele virou um dos decals mais caros que existia da época. E bom, agora a gente vai testar. Bora lá, bora lá, bora lá. Você pegou essa época desses boatos do CDK ou não? Eu não peguei não, mano. Eu não lembro, eu lembro que a rapaziada falava muito dos itens da Alfa. É que o default não é só do Dominus, não é só do Dominus. O default tem pra outros carros também, tem pro Octane também, tá ligado? Mano, mas esse bagulho do... Tu sabe, né, o motivo desses boatos e o porquê que talvez seja verdade, né? Eu acredito. Você sabe que é efeito placebo, né? Sim. Opa. Opa! Caraca do Maninho, como aí? Opa! Por exemplo, ó, já fiz um gol aí, Maninho, toma. Ó, sabe a corrida ainda, ó, pra combinar com o decal. Aí, mano, aí literalmente, você já viu quando algum pro usa um decal na RLCS? Sim. Aí depois todo mundo começa a usar? Isso aí gera meio que um efeito placebo na cabeça das pessoas. E tem gente... Eu, por exemplo, eu jogo melhor quando eu boto um decal assim, tá ligado? Sim. Então pra mim funciona, mano. Então aí, ó, rapaziada, tá vendo o vídeo aí, ó, Tessa, tá ligado? Tô zero, tá ligado? Porque eu não consegui pegar um boost até agora no jogo. Maninho, existe pede, tá ligado? Não, tô pegando os pés, tô full, tô full. Meio, 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 meio. Tô indo, gol, já era. É, mano. Opa. Tô zero. Tentar. Tirei. Nossa, eu jogo muito. Ligadão, é o decal. Nossa, calma. Nossa. Nossa, tá muito open. Não dá, não dá, não dá. O cara já tá na bola. Vou matar, vou matar. Nossa, eu matei. Tirei esse boost, tá ligado? Mas o cara pegou. Vai lá, vai lá. Só dei uma... Só dei a bitocada, só dei a bitocada na bola. Só dei a bitocada. Ainda mais quando lançou esse bagulho, ele era, tipo, bem novo no game, tá ligado? Então muito pro ficava usando. É, e valia bastante grana esses decal, pô. Hoje em dia não vale tanto porque ele já dropa muito, né? Sim, ficou mais normal. Mas esses aqui ainda é mais rarinho do que os, tipo, dos novos anos, tá ligado? Esse daqui que é o padrão. Pô, mas é difícil dropar esse aqui. Sim. Hoje em dia, né, no caso, porque ele não dropa nessa série que tá tendo, mas... É que antigamente... É que antigamente só existia esse, RLCS, né? Vai meio? Não, morri. Eu fiz gold, relaxa. Depende do tempo. Nossa, eu pego. Não pego. Fake, 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 fake. Vai, vai, vai. Esquerda. O cara não foi. Season. Nossa, me expliquei, me expliquei, me expliquei. Peguei o boost. Você vai? Pegou. Caralho, eu fui muito duro. Nossa senhora. Não, vou deixar o replay pra você ver, mano. Olha, eu não... Mano, eu achei que ia ter flip ali. Cadê o flip? Que isso, velho? Como que você fez isso? Por que que você fez assim, mano? Direita? Direita, direita. No pé. Teu pezinho, teu pezinho. Você vai? Boa. Entrou? Entrou, entrou tudo, filho. Mas assim, sem querer falar nada não, o carrinho do dominos do time adversário é bonito, hein? Você viu? Não vi. Claro que eu não vi, mano. Nem vai dar pra ver. GG, GG. Aí é foda, GG. Fórmula 1. Se você joga o jogo há um tempo, você lembra quando lançou esse carro? E, mano, a dúvida entre os próprios youtubers, velho, era se esse carro realmente te deixava mais rápido. Eu admito que até eu, por um tempo, fiquei utilizando esse carro, porque, cara, realmente eu me sentia mais leve usando ele. Então, bom. Estou enrolando demais. Bora lá. Bora, bora, maninho. O carrinho é mó filezinho, pô. O Babel é mó fido, mano. É que sabe por que que dá a impressão, eu acho, dele ser mais rápido? Porque ele é muito filetinho, mano. E aí parece que... Obrigado por repetir o que eu acabei de falar, mano. Você é louco, mano. Ah, satisfação total, mano. Pode fazer um já? Faz aí, ó. Golaço bom. Eu acho que esse carro aí eu faria, mano. Porque eu não tenho ele, né, mano? Ó, o cara se... Backpack, backpack. Ah, estou muito longe, maninho. Aí deu um... Não, mano. Você foi driblado aí pro cara, mano. Manda braba? Mandei, mandei. Deixa, 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 deixa. Não! Falei, falei que ia pra baixo aí, ó. Você não apertou em mim? Falou vai pro ceiling, vai pro meio. Falou tudo, menos que ela ia pra baixo. Ah, é verdade. Nossa, que redirect. Chegou. Chegou, maninho. Já comemora aí. Comemorado, comemorado. Estou indo atrás. Derretei aqui, ó. Relaxou, relaxou, relaxou. Ah! Está suave, está suave, está suave. Cê? Nossa, eu não vi o cara, mano. Que save. Mais um. Ah, e estava meio memes ali, velho. Vai lá. Relaxa. Nossa, mandou aqui, é gol. Mandei o fake, tá ligado? Ó, cutse. Não deu, putz. Mano esse cara é muito fininho, velho. Que agonia. Ó. Nossa. Perdão, perdão, perdão. Não confiei. Que isso? Nossa, como isso deu certo. Achei que ia moiar a play ali. Ó, estou do outro canto. Chegou, mano. Não faz aí, então. Não é, não é, não é. Nossa, tirei de um. Tirei dos dois. Nossa, aí, ó. Fakeão, pô. Calculado. Calculado demais esse fake, mano. Pô, você viu que os dois foram pro gol, né? Então eles confiaram em mim, mano. É, isso é verdade. Então, pô, foi fake, tá ligado? Ó, vai pro gol. Vou só encher linguiça aqui, ó. Nossa, que crime, pô. Meu Deus, R2. Nossa. Nossa. Nossa, jogou bem, mano. Mano, direita, no pé. É muito gol, mano. Não, então é tu, é. Estupidinho. Nossa, não é não. Pô, que que se fez? Desculpa, eu não sabia se tu ia conseguir chegar nessa bola. Mas relaxa. Nossa, tava só eu e ela. Pouco tempo, hein. Pouco tempo no placar. Pouco tempo no placar. Deixa, deixa. Eu não tenho boost. Deixa aí. Fui fake. Errou. Errou nada, o cara é muito bom. Não, ele tinha errado, sabia. Daí você não confia na calça e jogou pra se defender, tá ligado? Ué, é que eu não vi que você tinha jogado pra ele ali, tá ligado? Não, mas por que que se jogou pra defender? Eu falei que não tinha sido. Vai, vou louco, vou louco. Segura essa bola no meio, confia. Vai. Nossa, o cara não fez kick-off aqui não, ele fez. Ó, bem meio, bem meio, confia. Ai, que que é isso? Vai. Mano, que mentira. Nossa senhora. Nossa, que cagada do cara. Vai, o último. Nossa, perfeito. Esse cara é muito bom, pô. Nossa, mano, esses dois cruzamentos como não foi, velho. Bom, então esse carro aqui não é verdade, cara? Esse carro não, esse é falso, mano. Pô, mas eu fiz 430 pontos, mano. Fui mais rápido mesmo. Pera, esse daqui não é muito mistério. Me fala aí, se você vai numa loja, você vai comprar um Fusca. O Fusca custa ali 5 mil. Mas aí esse Fusca tem uma linha no meio. Mano, o carro automaticamente já vale 20 mil e é isso, mano. Então a gente vai testar, se você colocar uma linha no meio do carro, faz o carro ficar mais forte. Vai, 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 manda uma esquerda, manda uma esquerda. Pra frente, não pra trás. Nem que seja pra frentão. O cara não foi, eu acho. Foi. Tá suave aqui, tá suave. Tá suave. Vem meio. Pode vir, o cara vai errar. Não vai errar, mano. Nossa senhora, o cara acertou. A chave que não ia, tá ligado? Posso voar nisso? Pode. Eu posso voar, ô cara. Vou continuar aqui, hein. Boa. Mais um. Ai, quase. Meu Deus, eu achei que era tu, tinha que chutar dessa bola aí, mano. Eu pedi o chute. Tá vindo pro meio? Meio tem, pô. Meio tem, por si. Manda pra parede. Nossa, mano. Ó, meio, meio. Foi meio, tá ligado? Meio, agora foi meio. Agora foi meio. Nossa, agora foi um passo incrível que você deu também. Ah, o passo que você deu foi melhor, cara. Relaxa. Ó, vai levar a go aí, ó. Você era daça. Nossa, não consigo. Vai! Calma, calma, cara. Ó, tomei. Eu vou fazer. Nossa, muito alto. Relaxou, relaxou, relaxou. Aqui o cara não faz, o cara não faz nada. Volta. Sabia que não. Nossa, deixou aqui que é muito bom, mano. Deixado, deixado. Tá com o boost, tá com tudo. Ah, que é isso. Nossa, como é isso, cara? Olha isso, mano. Ah, mano. Eu dei bloco, ué. Eu busquei pra dar bloco, eu podia ter ido pro chão. Nossa, brilha. Brilhado, brilhado, brilhado. Mandei o fake. Foi mal, mano. Não, não tem o que eu vou fazer, juro, juro. Vai mandar meio, o cara tá atrás. Vou mandar, vou mandar, calma. Ó, isso é por... Fake? O cara tirou. Mano, eu tenho exatos 40 de boost. Olha só o que eu vou fazer. Pegou o revete. Que cara bom, tá ligado? Sobrou 10 ainda, tá ligado? Você vê que, mano, boost não é tudo, tá ligado, no ar, mano. É a faixa, né, mano? Só faixa e deixa o cara rápido, mano. Entreguei, tá ligado? É que, tipo assim, eu pensei que... Não, ele não faz, ele não faz. Não fez, não fez. Agora fez. Não fez. Ai, mano. Eu não tenho boost. Vou esperar no chão. Manito. Foda-se. Vai, eu vou. Vai, na esquerdinha, sabe que é gol. Esquerdinha no teu pé, então. Nossa, muito forte. Boa. Ah, não vai dar. Não dá, não dá. Pode cagar muito agora. Não deu, não deu. Ai, mano, foi quase. Pode pegar o boost? Pode ir, pode ir. Que isso? É, é bom, é. Cara, é muito bom, filho. Isso, filho. GG, GG, GG. Ó, girando ainda. O que é isso aí, dois? Mano, mano, mano. Agora é o item que, velho, eu sei. Eu sei, todo mundo que tá vendo aqui conhece. Eu vou dar algumas dicas e você pausa o vídeo e comenta aí embaixo se você sabe qual é. É um item que, bom, mano, eu já expliquei várias vezes como você faz pra conseguir aqui no canal. É um item que definitivamente é muito bonito. E a última dica é que, velho, esse item, mano, ele combina com qualquer, qualquer carro. Exatamente, a zomba branca. Velho, sem mais enrolação, bora lá jogar com a zomba. Quer essa bola? Queres a bola? Nossa, eu tô na alt tab aqui tomando água, mano. Vai. Nossa, eu mandei... Putz, o maninho já foi com a bola aí. O maninho já tá com a bola aí. Vou recuar, tá? Toma, manda o backpacks. Fui louco. Onde eu cheguei? Oxi, achei que você tava... Mano, mano, eu falei, deixa aí. Tá suave, boa. Tá cheio aí, ó. Nossa! Só fazer. Tá open, cara! Nossa, sai, velho. O cara jogou bem, tá ligado? Segurada. Não, 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 não. Não tem jogar bem quando a gente tá com essa roda, mano. A gente representa, velho. Verdade, mano. Realmente, não tem como jogar bem, mano. Não, não tem como os caras jogarem bem, mano. Defendeu? É tua, né? Tá fácil. Ó, mas o cara ainda tá rindo. Meu Deus do céu, R2. Que é isso? Não, essa roda deixa os caras com medo, velho. Não, ok, ok, sem problema. O cara quitou! O cara quitou, mano. É, mano, a zomba bota medo, pô. O GG acabou, mano. Meu Deus, velho. É isso, né, velho? Qual que é a dica pra galera que quer fazer os caras que tá da partida assim também, velho? O melhor lugar... Somba branca, tá ligado? E código R2, tá ligado? Isso é louco, rapaziada. O melhor código aí, mano. O segundo melhor, eu diria, né, mano. Primeiro, ficar a critéria da rapaziada. Bom, galera, e a conclusão real e final de todos esses itens é que, de verdade, não. Eles não vão te deixar mais rápido no jogo. A velocidade do jogo é padrão, independente do item que você esteja usando ou do carro que você esteja usando. O que realmente pode mudar é a hitbox do carro. Mas, bom, de qualquer forma, valeu o teste. Mano, eu acho que o vídeo ficou bem legal. Então deixa o like e se inscreve.